Olá, boa noite! Sábado 24 de junho, depois de três meses de campeonato, Mendes é a tricampeã da Copa Rio Sul de Futsal 2023. Numa partida digna de final de campeonato, o time venceu três rios de virada na Arena Unifar, em Valença. Arena Unifar, palco da decisão. Um grande cenário para um grande espetáculo. O espaço recebeu mudanças e ajustes para o jogo deste sábado. Toda ela reestilizada, reformada, pensando no espetáculo que vai ser propiciado aqui hoje pelos jogadores. A final merecia um palco à sua altura. Lá dentro, as torcidas de Três Rios e Mendes fizeram o espetáculo. Essa torcida é de Três Rios. Nós viemos com três ônibus. Nós viemos aqui para ganhar. Minha família está aqui inteira reunida de carro. Todo mundo aqui é minha família. A gente veio de ônibus, veio de carro, veio torcer para Mendes. Na quadra, Rodrigo abriu o placar e colocou Mendes na frente. Matheusinho empatou. Três Rios virou com Jailson. Buiu deixou tudo igual. Arthur Assis colocou Três Rios na frente mais uma vez. Vitinho empatou de novo e trouxe Mendes de volta para o jogo. Mas o empate ainda dava o título para Três Rios. E faltando menos de um minuto para o fim, o lance que decidiu a partida. Max bobeou, chutou em cima de Vitinho e a bola foi parar dentro do gol. 4 a 3 para Mendes. Nos últimos segundos, Três Rios colocou o goleiro linha e o gol ficou vazio para Celinho sacramentar a vitória. 5 a 3, Mendes, tricampeã. Acabou! Mendes, tricampeã da Copa Rio Sul de futsal! Ah, isso é futsal, né? A gente fica triste, a gente quer vencer. A gente está representando uma cidade, está representando muita gente. Mas tem coisas que não tem como explicar. Hoje o que aconteceu foi inexplicável. Mas tem que seguir cabeça erguida e o grupo todo está de parabéns. Não terminou do jeito que a gente queria. Mas foi bom ter acompanhado. A campanha foi boa até aqui. A gente chegou forte até a final. Mas infelizmente a gente foi superado e parabéns para Mendes. Um dos momentos mais aguardados. A premiação, recebendo o troféu, as medalhas de campeão da Copa Rio Sul de futsal. Muitas emoções, né? Nada foi fácil. Essa final maluca. Fui expulso, prejudiquei meu time. Mas é um grupo, né? Um dia eu ajudo, outro dia outro, outro dia outro. E aí o que mais importante é o título. Não caiu a ficha. Agora é só comemorar. Ele está morrendo de felicidade. Não tem outro momento. A gente queria muito, né? É o primeiro ano, nós tudo junto. Nós vem dessa amizade há muito tempo de futebol. E a gente vai levar para Mendes o troféu e vamos conquistar muito mais. Que agora é só... Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Pode anotar aí. Vai ficar difícil de pegar. Alegria estampada no rosto do time, né?